Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês algumas comprinhas de farmácia que eu comprei hoje, chegaram hoje. Estou gravando hoje porque eu quero usar tudo hoje. E vocês sabem que nesse canal eu não uso nada antes de mostrar pra vocês. Então aqui eu tenho uma sacola lá da Drogaria São Paulo, fiz o pedido hoje. Eu já abri e fechei de novo pra mostrar pra vocês exatamente como que veio. Só que eu abri porque quando chegou a sacola pra mim eu vi que tinha alguma coisa molhada. E eu vi que o hidratante acabou vazando, mas eu vou mostrar pra vocês exatamente do jeito que veio. Então eu comprei algumas coisinhas que eu estava precisando. Fui até um pouco exagerada porque eu comprei um shampoo aqui de litrão. Vocês sabem que quando eu gosto de uma coisa eu compro mesmo na maior volumetria possível. Então eu vou mostrar tudo o que eu comprei e já vou indicar pra vocês também. Não reparem no meu cabelo. Hoje o meu cabelo, sabe aquele dia que seu cabelo acordou sem formato? Foi o que aconteceu aqui. Eu até comentei com as minhas amigas do trabalho que já faz uns dois meses que eu cortei o meu cabelo. Ele cresceu muito rápido, ele tá abaixo do bumbum. E ele tá totalmente sem corte, já marquei pra cortar. Mas gente, fica tão, né, nada dá certo. Então não reparem nisso. Foquem nas comprinhas de farmácia, tá bom? Só nisso. Então vamos começar aqui. Fiz o pedido hoje naquela entrega expressa pra chegar em duas horas. E realmente chegou a Drogaria São Paulo, nunca me decepciona. Gente, vou começar já com o exagero do momento. Comprei um shampoo de 3CM, ou 3CM, depende de como você prefere falar. De 650ml. E vocês vão se lembrar que eu sempre fui uma pessoa que eu tinha preconceito com essa marca. Porque eu achava que o meu cabelo... Porque realmente, inicialmente, há uns anos atrás, quando eu usava 3CM, meu cabelo ficava mais oleoso do que o comum. Eu sofro com essa oleosidade. E esse shampoo não dava certo no meu cabelo. E dessa vez eu resolvi arriscar. Então eu comprei aquela versão menorzinha, que vocês viram no último vídeo de comprinhas de farmácia, se eu não me engano. E eu gostei muito. Até mostrei pra vocês nos dados da semana. E eu gostei tanto, especialmente, do hidratação profunda, que eu tive que comprar o de 650ml. Eu nem sabia que existia essa volumetria em 3CM. Mas, gente, eu amo. É um shampoo que ele é perolado, tá? Então se você não usa esse tipo de shampoo, porque tem pessoas que só gostam daquele transparente, né? Então se você não usa perolado, eu nem vou te recomendar. Agora, se você não tem problema com esse tipo de shampoo totalmente hidratante, que tem aquela coloração mais peroladinha, você vai gostar bastante desse daqui. Tem um cheirinho sensacional. Eu acho que realmente é um shampoo super hidratante. Assim que você passa no seu cabelo, que você esfrega, gente... O cheiro sobe no banheiro, fica exalando no banheiro. E assim que você esfrega, que você enxaga o seu cabelo, você sente ele mais levinho. Sabe aquele cabelo bem soltinho? Então você consegue sentir. Então é um que eu recomendo pra vocês. Fiquei muito feliz de ter essa volumetria maior aqui. Eu gostei bastante. E com certeza vou recomendar, porque é um shampoo sensacional. Não é caro. Eu paguei menos de 30 reais nesse daqui de 650ml. Então eu super recomendo pra vocês. Fora que vende na farmácia, na perfumaria, vende no mercado. Então eu acho que é um shampoo super acessível. E muita gente vai gostar. Também comprei um hidratante, que foi um hidratante que veio vazando, gente. Olha isso como que veio. Eu até mandei mensagem pro pessoal lá da Drogaria São Paulo. Fiz uma reclamação. Porque, gente, não pode vir assim, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas falei, vou mostrar pro pessoal porque realmente aconteceu. Mas tirando isso, tirando o fato de ter derramado... Olha isso, gente. Como que veio. Que estranho. Olha. Pra quem me segue há mais tempo, isso não vai ser novidade. Mas se você chegou por aqui agora, seja super bem-vindo. E já fique sabendo que eu sou apaixonada. Eu sou uma louca alucinada pelo cheiro do Nivea Azul. Eu amo, gente. Como eu sou apaixonada por esse cheiro. Então, esse daqui eu comprei principalmente para os cotovelos. Gente, eu tenho... Deixa eu até mostrar pra vocês. Que eu evito de mostrar, mas eu acho que é importante... Já pra indicar mesmo. Eu trabalho sentada, né? O dia inteiro. Eu trabalho com licitações. Então, eu fico o dia inteiro no computador. E o que que acontece? Eu fico muito apoiada na mesa. Então, acabou fazendo uma marquinha aqui de atrito. Tá? É de atrito real isso daqui. Quando você fica apoiando muito na mesa. E eu comecei a procurar. Porque o meu problema não é manchinhas no cotovelo. É aqui, ó. É bem aqui embaixo. E aí, eu comecei a procurar aqueles hidratantes que tiram manchinhas e tal. E eu vi uma dermatologista falando do Nivea. Como ele é um tipo de hidratante muito hidratante. Pra pele bem ressecada. Então, ela indicou. E eu vou fazer esse teste. Eu não tinha ainda o Nivea nessa versão grande, né? Nessa volumetria maior. Então, agora eu vou testar. E vou contar pra vocês o que eu achei. O cheiro é sensacional. Vocês sabem que eu tenho o sabonete líquido do Nivea. Eu tenho... Não é esfoliante. É o sabonete líquido. E aquele outro... Hidratante de banho. Tudo do Nivea. Eu adoro esse cheiro. Então, agora, além do cheirinho perfeito. Eu acho que vai ajudar bastante nesse atrito. Que pegou aqui do lado do meu cotovelo. Então, vou indicar pra vocês também. Vou testar e vou contar o que eu achei, né? Porque, claro, que eu assisti vários vídeos pra poder comprar. Pra poder chegar aqui no Nivea. Mas, já gostei. Só de ser Nivea, eu já gostei. Então, eu super recomendo pra vocês. Super baratinho. A hidratação do Nivea também é super bacana. Então, é um que eu indico de olhos fechados. Também comprei, pra fazer reposição. Só que, em versão bisnaga, o meu Revitalift e alurônico da L'Oreal. Vocês sabem que eu tenho aquele de potinho. E o meu diurno acabou. Então, eu achei uma promoção bem bacana desse daqui. É a primeira vez que eu vou usar a versão bisnaga. E ele veio todo lacrado. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu gosto muito daquele de potinho. Só que, como ele acabou, e eu achei uma promoção legal desse... Ai, gente, que difícil de abrir. Eu deveria ter trazido a faquinha pra abrir com vocês. Deixa eu abrir aqui. Finalmente consegui. Tive que cortar o vídeo, mas consegui. Olha a situação da caixa. Gente do céu. Olha que bonitinho. Vem nessa versão em bisnaga. 25 gramas. Mas, pelo que eu vi aqui, eu vou até mostrar pra vocês, a textura é a mesma daquele em bisnaga. E o cheirinho também é o mesmo. Então, eu gosto muito daquele de potinho. O noturno ainda tem bastante. E o diurno, que é o que eu uso mais, né? Porque sempre que eu tiro a maquiagem, eu passo ele novamente. Foi o que acabou primeiro. Então, eu comprei na versão em bisnaga. E eu gostei bastante. Gente, pra quem tem pele oleosa, vale a pena, tá? Conheçam. Revitalift e alurônico. Tem fator 20 de proteção. Super recomendo pra vocês. Pra passar antes da make. Não vai deixar a sua pele craquelada. Não vai deixar a pele oleosa. E pra você que não gosta de usar maquiagem, também é perfeito. Super recomendo pra vocês. E por último, e não menos importante, o que eu mais estou ansiosa para usar. Eu sigo uma blogueira que só fala de cabelo, que é a Karol Kiyoko. Acho que muita gente deve conhecer. Então, eu sigo super tudo que ela fala, porque eu gosto do conteúdo dela. E ela indica muito essa marca, Amendi. E esse hidratante, essa máscara capilar, de marula, é uma que a Karol falou muito bem. Não só dessa especificamente, mas da marca Amendi. E, gente, olha que perfeição isso daqui. Ó, vem com uma proteçãozinha, que eu achei muito bacana. E o cheiro disso daqui, olha isso. Ela é uma máscara que ela não é tão densa, mas também não é tão fluida. Ó, se eu deixar assim, ela vai caindo, tá vendo? Então, nem dá pra deixar muito, só que ela não cai totalmente. E o cheiro disso daqui, sabe... Como que eu vou explicar pra vocês? Lembra, há muitos anos, nem sei se ainda tem, tá? Mas tinha uma máscara que tinha cheiro de chocolate. Que, se eu não me engano, a marca era Golden, ou Gold, eu não me lembro. Vou tentar deixar uma foto pra vocês. E tinha cheiro de chocolate. É o cheiro que tem nessa máscara aqui. Ela vem em 300 gramas, marula, da Amendi. Vou testar, não conheço. Mas se ficar igual, ficou no cabelo da Karol, que oco, vai ficar a coisa mais linda, gente. Essa daqui, eu tô apaixonada, eu tô ansiosíssima pra usar. Então, com certeza, vou fazer o meu conjuntinho aqui. Esse eu já indico pra vocês de olhos fechados. E essa daqui, vou experimentar. Mas se for o que a Karol falou, que eu acho que vai ser, porque tudo que ela indica que eu compro, eu gosto. Então, essa daqui, de antemão, já vou indicar pra vocês. Se você tiver com dúvida, dá uma olhadinha no canal da Karol, gente. Porque ela é sensacional. Eu acho que é referência aí em conteúdos de cabelo. Eu acho muito sensacional. Então, essa daqui, só pelo cheiro, eu já gostei. Tem uma textura gostosa. Pelo que eu vi, que ela não é aquela tão densa que vai deixar o seu cabelo pesado. E não é aquela tão fluida. Então, eu acho que vale a pena. Já vou indicar pra vocês. Mas depois, nos dados da semana, eu conto exatamente o que eu achei. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já conhecem alguns desses produtinhos, se vocês gostam, pra que outras pessoas possam ver o seu comentário. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, apliquem o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!